Está tocando alguma música nisso? Ah, caramba! É o alarme! Ah, 10 horas da noite. Sabe a hora do que que é? Hora de passar vergonha. Hora de passar vergonha online por 60 minutos. Então se esse vídeo tiver menos que 60 minutos no YouTube aí que vocês estão vendo, é porque deu alguma bosta. Enfim, vamos embora, né? A gente está em Zolder. Grandissíssima pista de Zolder. Na Bélgica. São 60 minutos de corrida aqui pela Square Racing. Campeonato Square Racing, eu não lembro, não sei o que que é. Mas é... Oh, meu Deus do céu! Mas já tem um cara desse jeito aqui. Vai ser bom, hein? Pelo menos esse aí vai estar comigo na corrida. Mas é isso aí, senhores. Deixa eu me apresentar. Bem-vindo a mais um vídeo no canal do Turco. E... Como eu estava dizendo, são 60 minutos aqui em Zolder. Na Bélgica com o GT4 no Assetto Corsa Competizione. É a primeira vez que eu estou participando de um campeonato no ACC. Eu acho que é uma das primeiras vezes que eu estou correndo no Assetto Corsa Competizione. Eu acho que eu fiz uma corrida online, uma ou duas corridas online. Há um tempo atrás aí. Nem sei quando. Mas enfim. Acho que eu tenho que ficar nessa parte verde desse menu, desse display aí do meio da tela. Nossa, eu não sei nada do Assetto Corsa Competizione, cara. Não tenho noção. Eu estou com o Gineta. Gineta que, como vocês sabem, rima com o Lambreta. E é isso aí. Vamos lá. Volta de apresentação aqui. Vamos tentar. Vamos tentar, sei lá, cara. Chegar até o final da corrida de forma digna. Já vai ser muito bom se eu conseguir fazer isso. Eu estou virando um 38 baixo, mais ou menos. Uma volta boa a minha aqui. Tem gente virando um 36 alto. E no Qualify eu fiz um 39. 39.5 alguma coisa assim. Mas eu nem tentei porque eu queria largar do final do grid aqui mesmo. Porque eu não tenho ritmo. E não tenho noção de nada nesse simulador aqui. Aliás, eu tenho certeza que eu vou me embananar lindamente nos pitstops. Porque eu também não sei como ele funciona direito. Vamos chegar aqui porque a galera está meio... Uma zona, cara. Olha, todo mundo está espalhado. Olha, que estranho. O que aconteceu? Largou? Diminuiu a velocidade? O que está acontecendo aqui, cara? Nossa. Que caos. Que caos. Largou. Bom. Largou do fundo do pilotão. É isso aí mesmo. Vamos embora. Não tem problema não. Daqui a pouco a gente chega no bolo ali. Curva 2. Estou chegando no bolo já porque vai ser geralmente um caos por aqui. Ó, 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 ó. Chegamos. Pneu frio. Vamos de boa. Vamos devagarzinho. O... Ah, não. Ah. Ah. Brincadeira. Bom, tudo bem. Isso aqui não é o iRacing. Graças a Deus isso aqui não é o iRacing. Meu carro não está destruído para o resto da corrida. Acho que não vai ter problema nenhum. Vamos embora. Mais carro lento. Vamos fazendo um catado aqui. Eu esqueci de falar para o detalhe. São quase 50 carros nesse grid. Campeonato sensacional, cara. Quase 50 pilotos inscritos aqui. Acho que são 47. Eu larguei lá atrás. Tudo bem? Já estou em 40. Tem um maluco... Nossa senhora. Ô, meu querido. Tem um doido aqui atrás de mim. Calma. Carro bem gostoso de pilotar. Um genetinho aqui. No decorrer da corrida eu vou falando algumas coisas sobre... As configurações, o setup... Opa! Mas que que é isso, hein? O cara atirou ali para eu não bater e entrar nos pits. É tipo aquele cara que cai... Dá um migué e levanta. Fim de estar fazendo uma dança, um break no chão ali. Eu estava dançando break e não caí não. Isso aqui foi tudo parte do... Opa! Volta! Isso aqui foi tudo parte do movimento de ginástica que eu estou treinando. Mas vamos embora. De modo geral, está bem tranquilo. Aqui, mas ó... Eu tive que tirar os gráficos. Colocar tudo no médio. E diminuir, inclusive, o aliasing. O anti-aliasing. Porque... 47, 50 carros na pista, meu amigo. É complicado. Mas sensacional o campeonato conseguir colocar tudo isso de gente aqui. Eu estou aqui no fundo do pelotão ainda, mas ó... Estou em 36º, então já passei quase 10 pessoas. Se eu conseguir terminar... Na metade da frente do pelotão... Ou seja... A partir do 23º ali, eu vou considerar uma vitória. Se eu conseguir terminar... Sei lá... Entre 30º e 25º, eu já vou dar... Já vou me dar por satisfeito. Bastante nervoso atrás de mim ali. É aquele que eu bati, né? Que ele rodou na minha frente. Na curva 2 ali. Os pneus já vão... Atingindo a temperatura... Ótima ali. A temperatura utilizada. Pra aderência. Tem alguma coisa esquisita. Eu não entendo nada de setup. Mas eu entendo menos ainda de setup do Aceto Corsa Competizione. Meus pneus estão meio que estourando. Mais ou menos... Mais ou menos com uns 20 minutos. 25 minutos de corrida. Eu não sei por quê. Eu não sei se eu estou com... Eu estou com... Está muito murcho. Os pneus. Então... Ele está... Aquecendo demais. Sei lá, cara. Eu não sei. O que eu fiz aqui? Eu não tenho equipe, né? Não tenho nada aqui pra me ajudar a fazer setup. Então eu... E eu peguei o preset agressivo... Do... Do simulador. E deixei ele um pouco mais agressivo ainda. Eu estou com dois só de controle de tração. E um... De... Sistema de anti-bloqueio de rodas na hora de frear. Anti-block system. O famoso ABS, né? Além disso, eu coloquei um de asa só. Porque eu estou achando meu carro extremamente lento. Eu estou muito lento de reta. Mas eu não sei se é o gineta que é lento mesmo. Ou se eu sou extremamente burro, limitado e maluco. Enfim, mas eu estou muito lento nas retas. Então... Tá. Isso foi o que eu tive que fazer ali pra tentar minimizar um pouco esse problema. Ô, meu querido. Fica tranquilo aí atrás. Fica. Vamos bonitinho aqui. Então, tá. Coloquei um de asa. Um de ABS. E dois de controle de tração. Além disso... O que mais que eu mudei? Aí eu passei o freio todo pra trás. Porque... Não estava... Perdendo a traseira nada na hora de frear. Não sei porquê. Mas, enfim. Eu consegui passar o freio todo pra trás. Eu estou conseguindo frear bem. Mas eu sinto que eu estou fazendo alguma coisa muito errada. Porque, de fato, eu tenho pouca velocidade. Nas retas aqui. Eu sinto que é um xoxo. Mas eu também não vi... Local nenhum pra eu regular a relação de marcha. Então, eu acho que ele é assim mesmo. O meu principal problema é essa questão dos pneus. Eu não sei porquê. Ele está... Estourando depois de 20 minutos, 25 minutos de corrida. Depende da minha tocada. Calma aí. Fiquei encaixotado. Ah. Que droga. Fiquei encaixotado atrás desse neto aí. O ralo ali me passou. Um filme muito bom chamado Cheiro do Ralo. Não é o cheiro do piloto aí da frente, não. É só o cheiro do ralo mesmo. Muito bom. É... O que eu estava falando? Ah, do setup. Não sei porquê meu pneu estoura tanto. Eu não sabia nem que estourava pneu. Muito legal isso. Mas... Muito chato quando acontece com você. Clear to the left. Clear to the left. Pelo menos eu vou fazer um pit stop. Oh, meu queridão. Eu vou fazer um pit stop a cada 20 minutos. Assim eu acho que eu evito... Que os meus pneus estourem. Estourem, estourem. E eu estou sempre ali com bastante aderência. Com bastante gripe. E com pouco combustível. Eu acho que eu vou poder andar de maneira segura desse jeito. Por mais que eu vá perder um pouco de tempo. Fazendo o que eu acredito que seja um pit stop a mais. Já que é um obrigatório. E eu acho que esse pessoal aí que corre mais tempo tem um... Uma noção maior... De como funcionam os pneus aqui. Que é a minha maior dificuldade. Eu sinto o carro perder uma aderência absurda. Daqui a pouco eu já vou começar a sentir esse problema. E aí eu começo a perder pressão nos pneus. E ele fala para eu não atacar a zebra. E aí de repente o pneu estoura. Todos os pneus. Mas principalmente os do lado esquerdo. São os que sofrem mais. Porque é onde o carro apoia mais na hora de fazer curva. Mas enfim. Eles viram que eu fiz uma ultrapassagem ali. Tá bonito. Outra coisa que eu tive muita dificuldade. Foi saber o limite da pista. Não tem nenhuma indicação gráfica. Nenhum display aparecendo na tela. Eu só andava aqui que nem um maluco. Cortando as zebras ali. Nossa. Tô aqui o Lewis Hamilton agora. Tô o Gilles Villeneuve. Opa. Passamos um. Ah meu Deus. Nossa senhora. Passamos outro. O que que é? É 33º já? Tá bom hein. Tá indo no ritmo legal aqui. Tá indo no ritmo bom cara. Tá gostoso de pilotar. É impressionante como os carros são muito mais gostosos de pilotar do que eu tô acostumado no Air Race. Eu não corro com medo cara. Eu consigo correr... Correr... De maneira... Ó 31º. Espetacular hein. Rumo ao topo. Rumo a Libertadores. Projeto Tóquio 2020. Opa. Ó. Falei que começava a perder a aderência. Já tô sentindo. Enfim. De qualquer forma eu tô gostando bastante. Eu entrei já... O campeonato tá rolando já. Acho que já teve uma etapa antes dessa em Suzuka. Eu entrei aqui no meio. Mas enfim. Não faz diferença nenhuma pra mim. Eu quero me divertir aqui. Eu não tenho nem equipe cara. Sozinho. Eu perco muito tempo nessa chicane aqui. Tem uma galera que eles fazem voando aqui. E mesmo assim eles não cortam o caminho. Como eu tava dizendo sobre o limite da pista. Basicamente você tem que manter duas rodas na pista. Mas é difícil você... Entender o que... Opa. Opa. Um aviso por... Cortar a pista. Ó. E essa é outra coisa também. Não tem slowdown. Você tem um... Acho que são quatro warnings. Quatro avisos que você recebe. Né. Você recebe três aí no quarto. Você tem que... Ou é quatro. Eu acho que é quatro. Aí no quinto você... Toma um drive-thru. Acho que é isso. Então... Assim que eu receber quatro... Preciso começar a ficar bem, bem mais... De boa. Mas tá tranquilo por enquanto. Porque não tem punição. Você não tem aqueles slowdowns que o I-Racing tem, por exemplo. É uma faca de dois gumes, né? Você não é prejudicado se você fizer até quatro. Mas depois você meio que se ferra legal. O que aconteceu? Eu não ouvi nada que ele falou ali. Mas eu tô... Eu tô sentindo o carro já mais nervoso. Ó. A temperatura do pneu traseiro. O traseiro esquerdo tá na... Já chegando nos 90 graus. Eu não sei. Eu não sei o que que eu faço errado. Talvez eu devesse aumentar um pouco a pressão deles. Dos pneus. Pra eles arrastarem menos na curva. Pro outro lado aí eu teria menos aderência. Então... Difícil. Difícil achar o equilíbrio aqui. Ai. Tá bom. Eu fiz um 39.1 na última volta. Mais rápido do que eu fiz no qualifier. Minha melhor volta aqui é um 38.2, eu acho. Que é um segundo e um segundo e meio. Quase dois segundos. Mais lento que os mais rápidos. Isso aqui. O que estaria bom se eu tivesse feito no qualifier. Mas tudo bem. 31ª posição. Opa. Esse Silva aí tá lento. Vamos tentar passar ele. Não. Calma. A pista é linda, né? Deliciosa essa pista aqui. E tem aqueles cataventos ali. Aqueles geradores de energia eólica ali. Que dá um charme todo especial. Acho bem gostosa essa pista. Ela tem um clima meio aconchegante, assim, com essas arvorezinhas. Parece uma pista muito regional, né? Parece não. É uma pista muito regional. Vamos, querido. Calma. Viver amarela. Setor 2. Muita tensão aqui. Tá mais rápido que o Silva aqui da frente. Mas a gente tá não muito mais rápido também. A gente tá mais ou menos no mesmo ritmo. Vamos ver. Opa. Tá mais rápido do nada. Já vai abrindo ali. Ele passou bem pela esquina. Não sei passar daquele jeito ali, não. Ó, 30ª posição. Carro parado. Uh, calma. Nossa. O carro tá ficando nervosíssimo já. Até a primeira parada eu sei que eu vou conseguir manter um ritmo ok. Eu tenho, eu não tenho errado muito. Um dos meus pontos fracos é essa frenagem aqui, dessa bus stop, dessa chicane aqui antes da reta principal. Mas eu tenho errado pouco. Eu tenho sido bastante constante na minha lentidão aqui. O meu problema vai ser os pitos. Porque como eu disse, eu não sei. Tem hora que nem o limitador de velocidade funciona. Eu não sei. Como que eu tenho que fazer direito na hora de parar. Acho que eu tenho que desligar o carro para ele, para a equipe trocar as coisas. Enfim, vamos ver. E tem essa questão do pneu também que eu não sei até que horas vai durar. É meio que uma bomba relógio. Ô, Silva. Vamos aí, Silva. É, eu se agrado demais. Tem hora pra cachorro. Eu vou ouvir essa música e tocar na minha cabeça agora. Ano passado eu morri. Mas esse... Opa! Olha aí, Silva. Era só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. Vou tocar a minha, hein, Silva. Eu vi, hein, Silva. É só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. Opa! Tá feio o pneu aí, cara. Vamos embora. Agora acho que eu vou, hein. Acho que agora vai, hein. Na reta não vai. Olha como não vai, cara. Na reta não vai de jeito nenhum. Eu traçanei melhor que ele. E olha isso. Oh, meu queridão. Tá difícil, hein. Eu sei como é. Eu entendo o seu lado, meu amigo. Tô bem nervoso já. Vamos ver até que horas eu aguento. Vou dar mais umas... Duas ou três voltas aqui. Eu já vou começar a me preparar pra parar nos pits. Eu passei uma vez só fora da pista, né? Cortando o caminho. Acho que foi. Ó, tô em 28º já, cara. Tô bem, tô indo bem. Tô no ritmo ok. Tô no ritmo ok. Acho que até a champ car, né? A kart, a champ car, chegou a correr aqui. Na primeira metade dos anos 2000 ali. Vai ser muito bem legal. A Blampan corre direto aqui. A Blampan bate o ponto aqui. Fórmula 1 correu há muito, muito tempo atrás. Eu acho que na época do, sei lá, do René Arnault. É muito tempo atrás. Mas é uma pista muito legal. Eu gosto muito de correr aqui. Opa! Ui! Nossa! Hehehe! Meu querido! O coração foi na boca agora. Calma, tá bem nervoso. 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 Aqui ó, aqui o carro sai de traseira na hora de, é aquele velho problema, reacelerar, enquanto a roda tá girando, tá um pouco virada ainda. Por enquanto tá aguentando o pneu, vamos ver, ó, eu tô perdendo já a aderência lateral aqui, venda amarela, tô um pouco brincando com fogo a essa altura do campeonato já, vai andar mais ou menos quase 20 minutos de corrida, eu acho. Mais umas duas voltas, vou parar. É isso que eu não entendo, ó, eu não consigo fazer chicane direito e não consigo ter uma velocidade adequada direito, tudo bem que, caralho, deve ser muito bom. Mas, olha o tanto que ele estica na minha frente, cara. Será que, será que, ó, o, o, o gineta aqui, a lambreta aqui é muito lento? Eu nem falo de tá, de não tá conseguindo acompanhar o cara, porque provavelmente ele é muito melhor do que eu. Mas olha o tanto que ele tá esticando e, assim, ele estica na reta, cara. Ah, vamos pros pits, vai, vamos pros pits, melhor. Vamos entrar nos pits. Vamos lá, agora aqui, intenção. Ó, não vai. Eu não consigo, eu não sei onde acionou o limitador de... Aí, foi, foi. Acionou o limitador. Vai trocar pneu. Acho que vai, hein, acho que vai dar certo, hein. Acho que foi. Foi no susto, mas foi. Tem bastante gente parada também, então, amara que ele seja na mesma estratégia que eu. Desliguei o carro. E aí? Foi. Ah, meu querido, foi sim, foi certinho. Vambora, 30 segundos, 35 segundos. Vamos lá. Trocando os pneus. Dá pra nós, vamos ter pneu novo. O que que é esse 17 que tá aparecendo aí? Pô, cara, eu não entendo nada do que tá aparecendo nesse menu. Precisava dar uma... Uma estudada nisso. Vamos, meu amigo. Vamos. Vambora. Vai. 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 Nossa, que dificuldade. Bom. 34 litros de combustível. Vambora. Vambora, vambora, vambora. Opa. Agora sim, o carro tá grudando no chão. Opa. Calma. Calma. Bom, vamos perder tempo ali, claro. Mas, vou andar de maneira segura, eu acho. Ui, calma. Tá, segundo. Tudo bem. Tá bem tranquilo ali. Tem uma galera com drive-thru já, ó. Esse DT aí do lado, eu sei que é drive-thru. Nossa, tá uma delícia de pilotar o carro agora. Calma. Calma. Tá bom. Ui, calma. Chegamos nos 90 graus já, ó, o queridão, 91, nossa, eita, mais um warning ali, terceiro, tomar cuidado, tem mais dois só, mais um só antes de ser punido, cuidado agora, tava abusando ali, mas tudo bem, tem uma margem de segurança ainda, eita, nós, que, ai, sai daqui, meu Deus, calma, 36º, tá 26º, tá perdendo pressão já, faz 3 voltas que eu tô com esse pneu, o que eu tô fazendo de errado, hein, ó, vocês que, vocês que sabem de, de Assetto Corsa Competizione, por que que eu tô gastando tanto pneu assim, eu não tô numa, nenhuma tocada absurda, eu tô bem de boa aqui na minha tocada, não era pra tá desse jeito, tá muito baixa a calibragem dele, será que é isso? Ui, acertaram 94º, cara, por que, por que, por que, 95º, tá de sacanagem comigo, hein, traseira esquerda, 95º, eu vou colocar o display do celular, ai, não, 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 ah, não, ah, não, ah, não, ixi, nossa, que, que, nossa, tudo errado, ah, meu Deus, estourou o pneu, estourou o pneu, estourou o pneu e também drive-thru, não, 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 nossa, que, que zona, nossa, mas como que estourou meu pneu, já, desse jeito, 97º, e eu, eu achei que tinha, eu achei que tinha um, um warning ainda, antes, vambora, vai, vamos trocar esse pneu, ô, meu pai do céu, mas por que que zona meu pneu tão cedo assim, eu não fiz nada de, vai, Cristo, cadê esse, esse limitador, mas não vai, eu, o que que tá acontecendo, eu não sei, não sei que botão que é, nossa, eu tenho que fazer o drive-thru agora, é isso, eu vou ter que fazer o drive-thru e andar uma volta inteira, pneu estourado, é, mas tava tudo tão, tão bem, né, eu tava indo bem demais, e lá iá, paguei o drive-thru, agora tenho que dar uma volta com pneu, ô meu pai do céu, eu preciso aprender, preciso aprender como que faz isso nossa ai é o traseiro esquerdo que estourou nossa não,não,não,não ai meu deus do céu vai queridão agora ferrou né agora já era agora esquece passa ai querido,não quero atrapalhar ninguém não uma coisa é eu brincar,tira saca outra coisa é atrapalhar os amiguinhos na corrida ta em primeiro ai,que perigo eu achei que tinha mais um warning ainda por isso que eu tava até abusando ali então são três avisos no quarto é o drive throw eu achei que eram quatro e no quinto era o drive throw não sei porque não tinha certeza que era isso e aqui é muito facinho você passar do limite ali,eu tive dois erros ali que poderia ter evitado se eu soubesse que tinha um a menos mas mas é muito fácil você cortar uma scanzinha ali nem cortar as vezes passar com a roda vai cara,passa vou entrar nos pits e agora eu não sei nem como que eu vou,eu 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 vou o cara vai abastecer meu carro,eu vou ficar com dois mil litros na no tanque e não vai,eu pô o limitador não funciona mas que caos cara tudo errado eu falei que os pits iam me derrubar é que eu achei que eu tinha passado por eles que droga vamo lá,vamo trocar o pneu eu não sei tirar,eu não sei mexer nisso eu não sei mexer nesse menu preciso aprender vai,vai cristo ah haha drive thru por speed limit que caos velho só cagada drive thru por ultrapassar o limite de velocidade agora tá de brincadeira comigo ah não tava indo tão tava indo bem não tava tudo tão bem assim não é porque eu tava em 26º mas eu tava avançando no grid cara ah não não é assim ah meu deus ah ah não ah não estourou o pneu de novo? ah não tem alguma coisa errada eu não sei o que aconteceu não sei o que eu tô fazendo o que eu tô fazendo de errado? fala ai ah ah mas acabei de sair tem alguma coisa aí eu trocou o pneu? não trocou? eu acho que trocou o pneu me ajudem aí meus queridos me ajudem aí meus queridos eu não sei o que fazer não sei o que que aconteceu agora já era e eu não vou ai ó nossa tem que pagar o drive-thru vou dar mais uma volta com o pneu estourado não vai eu não sei o que acontece eu não sei qual botão que é quer dizer eu sei mas o botão que eu coloquei pra aí foi? foi? não vai tá vendo? não vai não vai ele anda no menu ali mas não vai peraí não vai eu sei o botão que dá ignição que dá partida aí foi eu acho que é meu botão aqui que tá com problema não é possível porque ele vai quando quer cara é agora agora já chegou naquela parte que a gente começa a passar vergonha vai? ah não esqueci que era só pagar o drive-thru ai meu deus tava indo bem vai tava indo bem pode dar uma volta nossa acho que eu vou cortar tudo isso porque eu não quero passar eu cansei de passar vergonha no meu canal cara eu vou cortar tudo isso aqui e não vou colocar nada eu vou colocar o começo até o primeiro pit ali e o final só isso não 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 nossa é acho que tá até acabando a corrida já ou não né tem bastante tempo ainda não tem bastante tempo são... é uma hora de corrida ah que pena cara eu não queria ter cagado tanto assim porra vamos lá eu preciso... a questão do militador eu vou ver eu acho que eu consigo definir um outro botão ali eu faço uns testes eu me entendo tudo bem esquece isso aí esquece o drive-thru por exemplo e a questão do limite de... ah não vai cara do limite de avisos tudo bem também a gente aprende mas não vai ele anda no menu inteiro mas ele não aciona aí vai vai tristo mas não vai não sei tá com um problema aí não é... nossa nossa que coisa patética que cena patética aí foi ele vai a hora que ele quer eu preciso mudar isso aí tudo bem esquece olha esse barulho eu vou deixar tudo sair eu não sei o que fazer eu vou trocar de novo e vamos ver não é possível cara ah é... vou ficar com 100 litros de gasolina no tanque meu Deus cenas lamentáveis em Zolder assim cenas deprimentes e nem fui por falta de de capacidade de manter o carro na pista que até que tava bem agora e eu não sei o que fazer em relação ao pneu eu não sei o que fazer alguém me ajuda vai cara pressão do pneu muito baixa fique longe das zebras será que a calibragem do pneu tá muito baixa é isso que tá fazendo ele estourar? mas eu não mudei a calibragem do pneu eu coloquei o perfil agressivo e boa e assim por mais que tivesse baixo em alguns momentos ele tava estourando em duas voltas não faz sentido isso deve ter alguma coisa que eu tô fazendo mas eu não tô com nenhum ajuste maluco no carro nossa meu Deus é agora não adianta eu tô com 82 litros de combustível no tanque ai ai trigésima não na posição meu pai do céu deve ser o último na pista e agora tá numa temperatura boa 76 graus o pneu traseiro esquerdo que é o mais complicado mas eu não tô pilotando nada diferente eu não tô fazendo nada diferente eu não tô fazendo nada diferente do que eu tava fazendo antes acho que eu não tô né acho que eu não tô né não sei acho que eu não tô né Errei, errei. Calma. Vai, querido. É, é o seguinte, né? Vamos lá. Ô, meu amigo, mas toda hora você tá batendo na minha frente. Eu tô abrindo pra você. Ele passa, tem um foguete e se esborracha no chão, no muro. Muita coisa pra aprender. Simulador novo, assim, no sentido de competição online. Comportamento do carro totalmente diferente do que eu tô acostumado. Pra ser sincero, bem mais legal do que eu tô acostumado. Porque eu tô gostando, independente de eu estar apanhando. Da física aqui. Da física não, da... Dos desgastes e... Dessas regrinhas aqui, de aviso, etc. Calma. Calma. Vamos, vamos, vamos tentar não bater um no outro. Vamos. Enfim, como eu tava falando. Tentando terminar meu raciocínio. Eu tô gostando bastante. De tudo. De tudo. Não tem nada aqui que eu desgostei. Acho que eu só preciso aprender como que funciona... Essa questão dos pneus. Talvez aumentar a calibragem dele. E ver porque que meu carro é muito lento de reta. Talvez seja por isso também. Talvez a calibragem do pneu tá tão baixa... Eu tô com menos velocidade de reta. Mas o que não me faz crer que seja isso... É que eu coloquei o... Eu tô usando como base pro meu ajuste aqui... O perfil agressivo que o próprio simulador me dá. Então... Por quê? É difícil. Rapaz, a gente resolveu andar agora. Olha a reta, na reta, cara. Eles vão embora. Olha a reta, cara. Essas curvas aqui, de raio longo, são bem legais de fazer. Porque a relação aderência-potência do carro é muito boa. Você não fica empenado na curva, como num carro sem aderência nenhuma. Mas você também não usa ela como reta, como um carro muito grudado no chão. O GT4, ele tem pouca potência, vai. Mas ele não tem tanta carga aerodinâmica, assim. Então... Fica legal. Fica num equilíbrio bem legal. Ele é bem gostoso colocar esses carros. E assim... De novo, eu vou até começar a chatear as pessoas que gostam bastante do Air Racing. Mas a física... Eu não sei qual que é a mais realista. Eu sou ruim... Opa! O Rubinho fez uma dessas no Schumacher, na França, em 99. Lindo, então... Vai aqui, vai. Não quero atrapalhar ninguém. Não quero atrapalhar ninguém. Não quero causar com ninguém. É... Vamos bater papo aqui agora. Agora é podcast do turco. Eu não quero chatear o pessoal do Air Racing. Mas a diferença da física do carro é absurda. O prazer de pilotar esse carro aqui. Porque você não está o tempo todo com medo de fazer a próxima curva. Porque os pneus vão... Vão... Vão perder a aderência. Só que eu estou... Estou falando... É um cara que está falando... Que teve três vezes o pneu estourado aqui. Que não sabe como funcionam os pneus direito. Nessa caralho aqui. Mas mesmo assim... Tirando essa questão aqui. Eu acho que alguma coisa de ajuste... A aderência... O processo de perda de aderência do carro... É muito mais... Orgânico do que a maneira bruta... A bruta que acontece no Air Racing. Então isso ajuda bastante. De novo. É um cara que teve o pneu estourado três vezes na corrida. Duas vezes na corrida. Então... Se você não concorda com o que eu estou falando... Provavelmente você tem razão. Eu sou, além de tudo, muito ruim. Embora esteja em 38º. Tem gente atrás de mim... Tem gente atrás de mim... Nessa corrida. Imagina. Às vezes o cara bateu também. Às vezes o cara está... Está andando de... Cinquecento aí. Então a gente nunca sabe. Às vezes está andando de... De uno. Uno milho. Fiat 147. Freio de tambor. Pode ser isso. Ou aqueles carros indianos lá. QQ. Tem um carro que se chama QQ. Eu acho que ele é chinês. O Adelgado. E aí? Destino Adelgado. Audi. Lindo esse carro, hein? Não rodei ainda, né? Tirando... As cargas. Ah, está vendo? Estou bem, cara. Não rodei nem uma vez ainda. Cinco segundos depois. Passando malandramente na chicane. Ah, safada. Na hora de ganhar madeirada. Não sei como não teve nenhum warning ali também. Ficou chato a corrida agora, hein? Meu amigo. Opa. Você que está assistindo aqui. Você que está assistindo esse vídeo até agora. O que que você está fazendo da sua vida, meu amigo? Me fala. Olha isso. Se eu estivesse vendo um piloto bom ainda... Eu já estou no saco do saci, né? Porque se você está aí assistindo, imagina eu que eu vou... Que estou passando por isso aqui e depois eu vou editar esse vídeo ainda. É isso aí. Trigésimo é a oitava posição. Acho que não vou conseguir ganhar mais nada. Infelizmente. 70 litros de combustível ainda. Cara. Pelo menos o pneu parou de estourar, né? Não é mesmo? 81 graus. Está meio quente. Opa, trindade. Não te conheço. Mas eu entendo a sua situação. Está abrindo aqui o feixe-clair aqui da minha luva. Está apertada, cara. Estou me inchado. Vou trocar de luva. O vento? Não. Bandeira azul. Bandeira azul. Mas a cara está lá atrás. Não vou abrir, não. Até fiquei... Fiquei... Rouco agora. Ai, desculpa. Talvez... Deve ser editar isso no vídeo. Mas não vou editar. Vai, queridão. Vai, filhão. Vai, trindade. Vamos juntos. O carro perde... Olha. O carro sai de frente, cara. Atrás de um outro piloto. Bem interessante. Muda um pouquinho a dinâmica aqui de pilotagem. Porque dá uma... Uma maneiradinha um pouco na hora de fazer curva e na hora de reacelerar. Porque ele vai sair de frente também. O carro sai de frente também. Oh, meu amigo. Vai, calma. Vai. Vamos embora. Ai. Opa. Eita, nós. Eita, desculpa aí. Vai, vai. Deixa aí. Vai embora. Desculpa aí, amigo. Que bobeira, cara. Tô... Uma volta atrás dele, pelo menos. Também não prejudicou, né, trindade? Tamo junto, amigo. Desculpa aí. Esses letreiros em cima dos carros que são feios, né? Dá pra tirar, né? Acho que eu vou tirar pra próxima corrida, viu? Porque fica feio pra caramba, cara. Aparecendo um R-Effector 1. Não combina. É tão moderno o layout das coisas no competicione. A garganta tá ficando zoada já. É condicionado nas costas. Não é coronga. Já passou até a fase de brincar, né? De coronga. Já acabou essa fase também. Agora a gente fica aquele climão. E aí Vamos lá. Não pareceu, mas foi lindo. Mais um carinho com drive-throw ali na frente. Ah, não, que o pneu estabilizou, né? Opa, warning. Eita, mas. Ó, 36º. Ah, rapaz, vamos a Tóquio. Projeto Libertadores. Vamos tomar cuidado aqui atrás porque é muito agressivo a perda de aerodinâmica. Vamos lá. Vamos, querido. Você vê, eu não tô mudando nada a minha tocada aqui. Tô andando tão ruim quanto eu andei a corrida inteira. E o pneu não tá estourando. Tá 90 graus. 91 agora, 90 de novo. Não tá estourando. Opa, opa. Ei, laia. Mas vai ficar olhando pro... Pro painelzinho do celular. Vou te falar, viu? Tá bom, tudo bem. Primeira vez. Primeira... Primeira batidinha. Como que esfriou o pneu? Foi tudo programado, tá? Foi pra baixada. Pra 88 graus agora, ó. Tá, então... Isso não foi um erro. Isso foi um treinamento. Enfim. Eu não sei. Excluindo essa... Esse detalhe aí da chiquinha. Eu não tô pilotando nada diferente do que eu tava pilotando antes. Pelo contrário, o carro tá com o pneu com o tanque mais cheio ainda. Que na minha cabeça desgasta mais o pneu. Se eu tiver abusando... Nas curvas. Nas frenagens. Nas reacelerações. E tá aí. Já faz o quê? Uns 20 minutos? 25 minutos que eu troquei o pneu pela última vez. Não aconteceu nada. Então... Fica aí o mistério. Fica aí a dúvida. Fica aí o suplício. Pela ajuda. Uma alma caridosa me ajudar nessa... 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 Questão. 36º, hein? Que espetáculo. O pneu traseiro esquerdo tá com problema? Foi só falar? Nossa, o ar continuado nas minhas costas, tá? Acabando comigo. dating. 정을... O pneu traseiro... Kitá. O pneu traseiro... Tem, um... E aí? Tô... Tô... E aí? Ahn... Tem, um... Aumentando de novo a temperatura né, eu acho que o problema é esse, essa temperatura é muito alta, mas será que eu teria que usar uma calibragem assimétrica, talvez aumentar um pouco a calibragem desse pneu especificamente, não sei, não pensei nisso, porque pra mim ele ia durar ali os 20, 25 minutos de corrida e eu já tinha internalizado o fato de que eu teria que parar duas vezes, mas o problema foi todo o caos, toda coisa patética, lamentável e terrível que se instalou ali depois, é, além de tudo né, teve até aqui todos aqueles erros lá, mas enfim, agora ó, vou falar um negócio pra você, se você assistiu isso aqui até aqui, deixa um like aí, vai, fala um oi pra mim nos comentários aí, porque na pior das hipóteses eu te forneci um entretenimento de péssima qualidade por 60 minutos, então já que tá no inferno, abraço capeta, né, deixa like, comenta, compartilha, tá, uau, última volta, essa é a última volta, ai ai, mas ó, foi legal cara, foi gostoso, andei por 60 minutos, 60 tralala aqui, ahn, não cometi nenhum erro absurdo, só aquela rodada ali que foi distração mesmo já no final, porque eu não tava disputando mais nada né, fiquei olhando ali pro celular, agora eu preciso aprender o que que tá acontecendo com os pneus, preciso aprender como que eu como que eu aciono o limitador de combustível, preciso aprender a mexer principalmente no menu dos boxes ali, porque isso vai me prejudicar bastante, e ai tem a questão do meu carro ser muito lento, eu não sei, o que que eu posso fazer, porque é muito lento cara, a diferença de velocidade é muito grande, a diferença de habilidade também, vou te falar em turco, eita, tem hora que é difícil, mas é isso ai senhores, cara, não acabou, cara, não acabou, eu achei que tinha acabado, ó, tem mais uma volta, ah, ele entrou na volta final aqui, eu achei que ele tinha acabado a corrida aquela hora, ah, então tem mais uma volta, ó, dá tempo de eu errar ainda, dá tempo de eu enfiar a cara no guardrail, não é não, soldo, vamos junto, vamos mirar naquela árvore ali, ó, enfim, dá tempo do meu pneu estourar, quem sabe, uma vez a suspensão do Rubinho quebrou, eu acho que no GP da Itália, e a Ferrari falou que ele atacava as zebras de maneira não usual, talvez seja esse o meu problema, eu tô atacando as zebras de maneira, opa, de novo esse ai, já passei ele, enquanto ele tá andando na grama umas 10 vezes, enfim, talvez o meu problema seja isso, eu tô atacando as zebras de maneira não usual, e o meu pneu tá indo, ah lá, agora sim, agora temos fumacinhas, fumacinhas bem feias, porque eu tive que tirar um pouco os gráficos ali, ah, mas é isso ai, senhores, eu acho que vocês não gostaram, então eu não vou mais pedir pra compartilhar, nem pra deixar like, nem pra comentar, já pedi uma vez, eu acho que pra qualidade lamentável desse vídeo, eu acho que ela é oce bastante, ah, estourou o pneu, nossa, ah, meu Deus, estourou o pneu, na reta, olha isso, ó, não sei, me ajudem aí, por favor, me ajudem aí, porque eu não sei o que tá acontecendo, não sei, não sei, não sei, não sei, tá bom? ah, olha que barulhinho, é com esse barulhinho que eu encerro o vídeo, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, deixa like, comenta, compartilha, e a gente se vê muito em breve em mais um vídeo aqui, na garagem do Turco, falou pessoal, tchau, tchau.